Nesse ponto aqui eu fixei com prego 19x36 E na parte de baixo, ali onde está em cima da parede Em cima daquela madeira lá, ó Lá de baixo, eu fixei com prego 22x48 Aqui na cumieira também eu fixei com prego 19x36 Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo E você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção Hoje eu irei mostrar pra você uma etapa aqui de um trabalho Qual eu estou fazendo com a estrutura de madeira rolista sobre parede, né? Como você já está vendo aqui, ó Existem as paredes Essa parte que o pedreiro já deixou os caibos de espera, né? Pra mim poder apoiar o caibo roliço E facilitar eu estar alinhando o beiral, né? Tá vendo aquele canto ali, ó Tem uma parede diagonal E como esse telhado será quatro águas Pra esquadrejar, eu soltei essa peça aqui, ó Primeiro Fiz aquele 45 lá Virando lá no... Pra fechar o esquadro, né? Pra depois eu dar início no meu telhado Como você está vendo aqui também Eu prego em 26 e de lá pra cá a mesma coisa Então onde está cruzando a linha Nesse ponto e naquele outro É justamente onde vai estar o meu espigão Um outro detalhe que esse telhado aqui É um telhado com a comieira Fica suspensa Ou seja, ela não tem apoio O que acaba segurando a comieira São os quatro espigão, né? E os caibos Então eu peço pra você continuar pegando a visão E assistir esse vídeo até o final E vamos ver como que vai ficar o resultado final desse trabalho Pega a visão de como que está ficando aqui o nosso trabalho Como eu já tinha mostrado pra você a marcação, né? Do espigão É... É... Que aquela que já está no local ali Será suspensa, né? A única coisa que irá travar ela Será os espigão Que irá pegar Daquele prego ali, ó Que está mais ou menos Mais ou menos não Está no eixo do 45 E será apoiado a outra parte do espigão É... Aqui no concreto Então Já comecei a preparar o encaixe do espigão Vou mostrar pra você Antes de pôr no lugar, né? Já deixei ele meio que preparado E irei explicar pra você também É... Como que eu faço a marcação daquela comieira É... Mostrando pra você lá de baixo Pra você entender melhor Então como você está vendo aqui, ó É... A comieira Está acompanhando a linha, ó Você vê o eixo da linha Em relação à madeira É... Fiz esse gabarito provisório aqui, né? Você está vendo que essas tábuas aqui, ó Coloquei ela apoiada De parede A madeira E... Travei naquele ponto Coloquei um outro sarrafo aqui dentro, ó Pra travar uma na outra Pra não ficar girando E depois disso É... Eu peguei o eixo da... Da linha, né? Você está vendo ali Aquele risco que está lá, ó Tem um risco de lápis, ó Justamente o eixo Tanto naquela Quanto nessa aqui Exatamente o mesmo eixo Que está lá em cima na madeira Assim a madeira fica... Fica alinhada, né? Ou seja, a comieira É... Nesse caso aqui Como é um telhadinho leve Eu usei a tábua Essa tábua de 30 de pinos mesmo Mas se for um telhado pesado É... Aliás, um telhado maior que esse Aí não dá pra usar esse sistema Tem que usar um sistema mais reforçado É... Eu vou estar encaixando esse espigão aqui Primeiro, ó Pra isso Pra evitar aquela... Que o espigão saia fora de nível ali Eu vou colocar uma escora Pega daquele ponto ali da comieira Até o chão Assim ela não irá abaixar Porque como não tem nada travando aqui Só tem esse sarrafo Pra você ver Já comecei a preparar aqui O corte do espigão O corte não é assim Meio grosseiro Mas já facilita bastante Na hora de eu estar encaixando lá, né? Já fiz duas peças, né? Pode ver aqui, ó Tem duas peças É... E agora é... Colocar no local E começar a fazer o ajuste Olha aí, pessoal Como que tá ficando o trabalho aqui, ó Já soltei já os quatro espigão, né? Você tá vendo ali, ó Um Dois O terceiro aqui E este aqui é o quarto, né? Agora já tá em ponto De começar a soltar os caibos, né? Você vê aqui no beral também, ó Já cheguei a linha, né? Ó Todo o beral Já tá com a linha Precisamente pra mim alinhar A parte de cima dos caibos, né? Olha aí, pessoal Mais uma etapa aqui concluída, né? Como você tá vendo É... Já foi feito em quebramento, né? É... Nesse caso aqui Esse caibro que tem é de seis a oito Ele ficou com a distância De um pro outro De cinquenta centímetros de eixo, né? Como ele é mais fino Dá a impressão que ficou muito mais Mais largo, Val Mas não tá Tá com cinquenta centímetros de eixo, né? Pra isso eu dividi Aqui da cumieira Daquele ponto Antes de iniciar Pra mim ver Ver quantos daria, né? E felizmente bateu A... Essa medida aí, né? Quando é múltiplo de cinquenta É fácil, né? É... Quando o eixo É assim O eixo do... Onde eu acho Quarenta e cinco do espigão É... Múltiplo de cinquenta Fica muito mais fácil Porque dá pra sair com um caibinho É igual tem esse aqui Eu saio os dois aqui no... No eixo E aquele outro lá no eixo Agora quando é o contrário Tipo assim Quando não é essa medida É múltipla Então aquele caibinho ali Dificilmente ele bate no meio Às vezes ele fica deslocado Um pro canto Aí a gente tem que deslocar ele Pra poder depois dividir o... O que sobrar, né? Vamos dizer assim O que sobra aqui na comieira Aí tem que iniciar primeiro Por... Por essa parte aqui Se eles dois pegarem Uma chave medida Pra ficar todos iguais depois, né? Outro detalhe que Gostaria de passar pra você Em relação ao fechamento Entre os caibos Quando você tá vendo de alvenaria Assim que finalizamos A... A colocação dos caibos O pedreiro já veio E fez o fechamento Porque eu já vou dar início Aqui no forro Se ele deixa esse fechamento Em volta aqui, ó Pra fazer depois Daria muito mais trabalho pra ele Assim fica mais fácil É... Como você tá vendo Ele colocou uma tábuas Em cima do telhado Assim acompanha a inclinação E facilita ele fazer O fechamento por baixo, né? É... Fica alinhado em cima Na hora de eu colocar meu forro Não me dá trabalho, né? Agora eu vou fazer o que? Eu vou remover essas tábuas É... E começar a fixar o forro, né? Lógico Tirar alguns caroços Onde tem os caibos Mas tá... Tá bem suave É... Nesse caso aqui, ó No espigão Foi feita a fixação Com um pino, né? Como eu já havia falado antes Um pino de aço Fixando no concreto Um pino de ferro, né? Passa pela madeira E fixa no concreto Os caibos Nesse ponto aqui, ó Eu fixei com prego Nesse ponto aqui Eu fixei com prego 19x36 E na parte de baixo Ali onde tá em cima Da parede Em cima daquela madeira Lá, ó Lá de baixo Eu fixei com prego 22x48 Aqui na comieira também Eu fixei com prego 20... Com prego 19x36 Então, lembrando que Esse telhado aqui A cobertura dele Também será diferente, tá? Até isso aí, pessoal Com isso eu chego ao fim Dessa etapa, né? E como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão Que ainda tem muita coisa Pra vocês verem por aqui Então, deixe de assistir O próximo vídeo Desse telhado Será sobre o forro E sobre a cobertura Desse telhado Desse telhado